Proverbios de Salomão 14 Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo há perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o diânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente, cairá o seu furor. A justiça exalta as nações, mas o que procede indignamente, cairá o seu furor. A justiça exalta as nações, mas o que procede indignamente, cairá o seu furor. A justiça exalta as nações, mas o que procede indignamente, cairá o seu furor. A justiça exalta as nações, mas o que procede indignamente, cairá o seu furor. A justiça exalta as nações, mas o que procede indignamente, cairá o seu furor. A justiça exalta as nações, mas o que procede indignamente, cairá o seu furor. A justiça exalta as nações, mas o que procede indignamente, cairá o seu furor. O que procede indignamente, cairá o seu furor.